Sabe, sabe, bebê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu já vou aproveitar, antes de começar esse vídeo, já vou pedir desculpa que eu tô com a voz rouca e a minha voz vai estar rouca durante o vídeo inteiro e talvez se eu tiver um pouquinho pálida também porque eu tô um pouquinho doente, eu tô meio gripada, tô com dor de garganta, então por isso que eu tô meio zoadinha assim mas isso não é motivo pra eu deixar de trazer vídeo pra vocês. E o vídeo que eu trouxe hoje, assim, é um dos mais pedidos dos últimos tempos há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo de rotina do meu cabelo, mostrando como eu lavo meu cabelo, como eu cuido, como eu faço tudo assim, na minha rotina, né, no dia a dia e também dei algumas dicas pra quem tem química no cabelo. Se você brotou aqui nesse vídeo já tô te informando que eu tenho química no cabelo. Esse meu cabelo aqui é progressiva, tá? Se você quiser depois ver os outros vídeos sobre cabelo, vou deixar alguns aqui nos cards. Mas então hoje eu trouxe finalmente a minha rotina atualizada. Eu não mudei muita coisa no meu jeito de fazer, mas eu mudei praticamente todos os produtos, acho que todos os produtos eu mudei, eu tô com uma rotina totalmente nova, tô com os tratamentos novos do meu cabelo. Então eu trouxe pra vocês aqui hoje e sem enrolação, bora seguir toda a minha rotina bonitinha do meu cabelo. Salve! Então vamos começar com a rotina do meu cabelo, por favor, não reparem nessa minha voz zoada. Gente, eu sempre lavo meu cabelo com água morna, porque eu tomo banho com água morna mesmo, eu não sou exagerada tipo, não muito quente, nem muito frio. Então eu molho todo o meu cabelo e aí depois eu vou vim pro shampoo. Esse que eu tô mostrando pra vocês, que eu tô usando, é o Aquaflora Shampoo Reconstrutor. E eu vou passar focando só na raiz do cabelo. Eu aprendi isso praticamente com vocês, porque eu passava na extensão do meu cabelo antes, há muito tempo atrás, e isso vocês falaram que não podia, então eu aprendi com vocês. E aí agora eu só passo na raiz bonitinho. Então eu tô tirando todo o produto e aí eu passo de novo. Eu sempre passo shampoo duas vezes, é sempre, por isso shampoo gasta muito pra mim. Eu vou, tiro de novo a segunda vez. Agora eu vou passar a máscara, a maionese, é da linha toda de caixa da Salon Line. Eu não sou muito fã de condicionador, é raro eu usar condicionador, eu prefiro usar uma máscara, alguma coisa assim. Então eu passo pelo cabelo, massageio, eu não tô esfregando, tá? Tô massageando bem de leve, é que eu acelerei o vídeo. Mas aí eu deixo 5 minutos, que é o tempo que tá na embalagem, e aí eu tiro tudo. Gente, não deixa nem um pouquinho de produto no seu cabelo. Isso é uma dica muito importante, tire tudo. Essa linha que eu tô mostrando aí pra vocês, que é da Sintonise Pós-Progressiva, é a linha que eu uso nas duas primeiras semanas, assim, quando eu acabo de retocar minha progressiva. O que não foi o caso desse vídeo, porque eu estou pra retocar minha progressiva, entendeu? Então depois eu venho e eu vou tirar, vou secar o meu cabelo com a toalha. Gente, eu sempre faço só isso, eu amarro meu cabelo pra baixo com a toalha, nunca prendo ele pra cima, sabe? Fazer aquele coque com a toalha. Aí eu vou vir e passar o Livin, que é da Evoque, esse que é da linha da minha progressiva, não sei porque eu gosto dessa linha. Então eu passo o Livin sempre antes de começar a desembarassar o meu cabelo. E aí eu vou começar a desembarassar o meu cabelo. Eu não abro mão dessa escova, é escova, não sei, Dangle Teaser, acho que é isso o nome. Eu não abro mão dela porque eu acho que ela quebra muito menos o meu cabelo. Se você tiver a oportunidade de comprar uma escova parecida com essa, compre. E eu sempre começo a desembarassar meu cabelo de baixo pra cima. Agora eu vou passar esse fluido termoativo, que chama mais liso. Eu já tô usando ele faz um tempo e eu estou apaixonada, gente, de verdade. Ele auxilia o cabelo a ficar mais liso toda vez que você passa ele. Porque ele é termoativo, então toda vez que você seca e prancha ele auxilia o seu cabelo a ficar mais liso. E, gente, eu acho que ele ajuda muito mesmo. Toda vez que eu seco e prancha o meu cabelo, meu cabelo fica mais brilhoso, mais liso e mais cheiroso. Porque ele tem um cheiro muito bom. E aí eu vou secar o meu cabelo com um secador bem quente. Eu seco sempre de cima pra baixo. Dói o braço? Dói. Mas isso auxilia o cabelo a ficar alinhado. E agora eu vou vim com o olhinho. Eu sempre dou preferência pra óleo de argã, porque eu acho que ele é muito bom. Aí eu vou passar nas pontas do meu cabelo. Isso vai ajudar com que meu cabelo não fique todo espigado, sabe? Quando você passa a prancha que fica com uma cara de cabelo mal cuidado. Então eu passo sempre nas pontinhas e assim na frente do cabelo antes de pranchar. E depois eu vou vir pranchar. A minha prancha, ela regula o grau dela. Acho que é isso. E eu sempre deixo no mais quente. Sempre, assim. Pra dar uma auxiliada mesmo nessa coisa de ficar bem lisinho. Voltando à questão do óleo de argã, porque eu gosto muito daquele. É porque ele tem filtro solar, antifreeze, todas essas coisas. Eu acho que é muito importante. Acho que isso auxilia pro meu cabelo ficar bem lisão mesmo. Gente, eu sempre divido meu cabelo em dois na hora de pranchar. Porque eu acho que isso facilita pra mim controlar o que eu tô pranchando, sabe? Pra deixar ele bem lisão. Depois que eu termino de pranchar, eu venho com o óleo de argã normal. Todo mundo faz isso. Eu acho que é bom. E aí, por último, eu venho com o secador na temperatura gelada. A mais gelada que tiver aí no seu secador. E eu passo sobre o cabelo. Eu acho que isso deixa o cabelo mais brilhoso. E eu acho que ajuda a diminuir o frizz. Na hora que você sai assim na rua, eu acho que ajuda muito. Então é isso. Aí eu terminei meu cabelo. Eu gosto do meu cabelo bem lisão mesmo. Quanto mais liso pra mim, melhor. E aí tá finalizado. Bom, então foi isso, Beza. Eu espero super, super que vocês tenham gostado de ver a minha rotina. Eu mostrei, assim, todo o meu cuidado do cabelo do dia a dia quando eu lavo ele. A dúvida é que vocês sempre me perguntam. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana. No máximo, assim, estourando. Já falei sobre essa coisa de lavar o cabelo muito. Pra quem tem química em outros vídeos. Então depois corre lá pra conferir. Então eu lavo ele duas vezes por semana. Essa é minha rotina quando eu lavo. Essa não é minha rotina de hidratação, tá? É importante falar. Essa é minha rotina de dia de lavar normal do dia a dia. Minha rotina de hidratação é outra. Que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. E deixa eu ver quais são os mais quesitos importantes desse vídeo. Ah, na descrição do vídeo eu fiz tipo um FAQ, sabe? Perguntas frequentes. Todas as perguntas que vocês mais me fizeram no outro vídeo que eu tinha feito de rotina. Eu deixei aqui na descrição tudo respondidinho pra vocês. Então se você tá com alguma dúvida, se você quer me perguntar, antes de perguntar, corre lá pra descrição. Porque talvez eu já esteja respondendo a sua dúvida. Deixei o nome de todos os produtos, tudo bonitinho. Então corre lá. Também eu deixei o nome de outros produtos que eu não usei aqui, mas que eu também uso no meu dia a dia pra vocês saberem. Porque se vocês forem comprar e aí você não achar um, você pode usar o outro talvez. Então tá tudo na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um super like pra mim se vocês gostaram. Deixem muitos likes se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre cabelo. Porque eu quero voltar a trazer mais vídeos sobre cabelo pra vocês. Então é isso. Ah, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, hein? Não esquece, viu? Então é isso. Beijo. A gente se vê no próximo vídeo.